E aí família, hoje eu quero falar sobre meditação. Primeira coisa, o que é meditação? Muito simples, meditação é você dar um foco à sua mente, porque geralmente a mente está lá voando, pensando um milhão de coisas, a ideia da meditação é controlar a mente, é dar um foco para a mente. Existem muitos tipos de meditação, existem muitos mitos sobre a meditação. O primeiro mito sobre a meditação, e eu acho que o mais difícil de se quebrar, é que meditação é não pensar. Não é verdade. O não pensar é uma consequência da meditação. Quando você primeiro está meditando, você está começando a meditar, é impossível você não pensar. E quando você tem, sei lá, dois, três anos de prática, ainda parece impossível não pensar. Mas a ideia da meditação não é o não pensar. O não pensar é um estágio assim, pequenininho, que acontece durante a meditação. No começo da meditação, ele acontece em microsegundos. Você está aqui, ó, pleníssimo, tentando não pensar, e aí tem um monte de pensamento na mente, um monte de coisa. Só que durante microsegundos, tipo 0.1 ou 0.2 segundos, você consegue atingir o não pensar. E aí, com tempo e com prática, ele vai acontecendo mais e por mais tempo. Mas ele não é a busca da meditação. A busca da meditação é você dar um foco à mente, que geralmente é só prestar atenção na respiração. Essa é a forma mais simples de meditação. Tipo de meditação. Existem inúmeros tipos de meditação. É sério, tem muitos tipos de meditação. Tem meditação, que é concentrar o seu foco num ponto do corpo, geralmente a respiração, ou concentrar seu foco numa área do corpo, tipo aqui, ou o que você está sentindo na testa, no cabelo, ou só o que você sente naquela área. Também existe meditação com mantras, né? A mais famosa é o OM. Existem muitos outros mantras. Existem meditações com música. Você roda uma música com letra ou sem letra, e você presta atenção na música. Existem meditações com mandalas, né? Que você visualiza a mandala e foca no ponto central da mandala e só fica visualizando a mandala. Essas são meditações de contemplação. Existem meditações de contemplação que você usa uma árvore, ou uma vela, ou o sol, ou qualquer outra coisa. Existem inúmeros tipos de meditação. Existem meditações em movimento, né? Que são as meditações que o Osho criou alguns tipos, né? Que você faz movimentos específicos pra liberar energias específicas, ou sexual, ou algum trauma, alguma coisa. E tem o Tai Chi, o Qigong, que também é um tipo de meditação com movimento. O Yoga também é um tipo de meditação com movimento. Existem muitos tipos. Existe uma meditação budista que é só você andar pelo lugar e prestar atenção como você anda. E existem outros mitos de meditação, como é a posição que você precisa meditar. Muita gente acredita que pra meditar você tem que estar sentado em posição de lótus, né? Aquela posição que eu não consigo fazer, que é impossível. E isso só é verdade se você for um yogui, né? Se você for uma pessoa que tá treinando há muitos anos e consegue fazer a posição de lótus, né? Mas não é verdade aqui pra nós ocidentais, que é tudo travado e não tem flexibilidade nenhuma, né? A gente tenta fazer posição de lótus e quebra-perna, alguma coisa assim, né? É uma bosta. Eu não consigo nem meia lótus, é uma bosta. Mas não é preciso fazer posições complicadas pra meditar. Você pode fazer meditação num ônibus, no metrô, deitado, sentado, qualquer coisa. Porque meditação é você dar um foco à mente. Você só precisa da mente que fica desfocada o tempo inteiro. Mas você só precisa dar um foco à mente. Então, você pode fazer meditação de qualquer jeito, a qualquer momento. Você pode estar, tipo, no busão, na fila do banco. Você pode estar dormindo, pode estar comendo. E é só você dar um foco à sua mente que você tá meditando. Você tem que estar consciente. Sendo consciente, você está meditando. E por que que se medita? Pra que que eu tô fazendo esse vídeo, né? Pra quê? Meditação, ela traz um controle da mente mesmo, né? Mas isso também traz o controle das suas emoções. Então, você passa a ter o controle das emoções. Se consciência do que você pensa e do que que você tá gerando pro universo. Então, se você tiver uma mente controlada, que a gente não tem, você consegue escolher o que que você tá emanando ao universo. Você consegue controlar como você reage às situações que te aparecem. Então, é... Cara, a meditação, ela ajuda em todos os aspectos da vida. Ajuda a pegar os boi. Porque você vai ter um controle maior de você mesmo nas situações. Ajuda no trabalho. Ajuda na vida como um todo. A meditação, ela traz muitas bênçãos, né? Então, é muito bom meditar. E o que eu queria trazer nesse vídeo é desfazer alguns mitos. Então, pra meditar, você não precisa não pensar. Na real, você... Existem inúmeras meditações, mas o não pensar, ele é uma consequência da meditação. E não a busca da meditação. Ele é uma consequência. E você não precisa sentar em posição de lótus. A não ser que consiga. E eu acho que ninguém consegue. Tem gente que consegue, mas eu conheço muito poucos. E você pode fazer sentado numa cadeira ou sentado do jeito que eu tô aqui. Posso fazer assim, né? E tem muita gente que diz que pra meditar você não pode usar nada. Mas não é verdade. Você pode tomar ayahuasca, pode usar um rapé, pode pitar um tabaco. E meditar da mesma forma, né? E o conselho que eu dou pra quem quer começar a meditar é... Start slow. Começa bem devagarzinho, bem babyzinho, né? Que seja 30 segundos por dia e vai aumentando aos poucos, né? O ideal é começar com 5 minutos. Aí você vai aumentando aos poucos. E em alguns anos você vai conseguir chegar à prática de horas. Hoje eu consigo uma hora no máximo de meditação. Mas tem gente que passa a noite meditando. Passa dias meditando. Eu sou muito beginner ainda, mas dá pra fazer. É isso aí, família. Gratidão. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Gratidão. Se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal. Tchau.